Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos, hoje é terça-feira, dia 4 de maio, veja agora comigo os destaques de hoje. Falcatrua que passou de pai para filho. A polícia civil fez hoje uma mega operação para combater uma organização criminosa que deu um prejuízo de mais de 150 milhões de reais aos cofres públicos. Os mais prejudicados sabem quem são? Os trabalhadores contratados pelos criminosos. Falando em trabalhadores, preste atenção nesta imagem, duas mulheres, um motoqueiro. O que ele fez é um alerta para todos nós, que saímos todos os dias para lutar pelo pão de cada dia. Inter vs. Guerreiro. Viraram adversários o polêmico pedido de rescisão e o que pensa a torcida colorada. E hoje é terça-feira, dia de libertadores e de promessas de... Gol! E atenção, virada no tempo a partir de hoje, quer dizer, desde ontem, no sul do estado, o temporal já fez estragos. Olha como ficou esse ginásio, destruído. Onde aconteceu e como vai ficar a previsão do tempo para os próximos dias? A Estael Cias nos conta em seguida. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Bom, e atenção, informação que chega nesse momento de Santa Catarina, bem pertinho ali na divisa, cidade de Saudades, município que fica a 45 quilômetros da divisa dos estados, fica a 60 quilômetros de Iraí. Agora a informação de que duas crianças...